Acesse no Youtube, canal Batidão dos Hits, o canal que é sucesso! Eu tô sendo bem sincero, e que fala na verdade, eu nem lembro de você, mas meu piru tá com saudade Ele bate, bate, na cueca ele bate, doido pra poder comer, a buceta de qualidade Ele bate, bate, na cueca ele bate, doido pra poder comer, a buceta de qualidade Ele bate, 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 doido pra poder comer, 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 o meu avô, você tá de qualidade Tá tudo palmeado, ei Aê, aê, rana, ropa um destaque na voz, me senta bom de açúcar, ali Para os contatos brotaram, tudo a fim de me ter, na lista do meu iPhone, tem nome de AZ Então brota aqui, bebê, meu coração quer você, na house do cachorral, a gente vai se envolver Eu tô sendo bem sincero, Robinho fala na verdade, que eu nem lembro de você, mas meu piru tá com saudade Eu tô sendo bem sincero, e que fala na verdade, eu nem lembro de você, mas meu piru tá com saudade Ele bate, bate, na cueca ele bate, doido pra poder comer, a buceta de qualidade Ele bate, bate, na cueca ele bate, doido pra poder comer, a buceta de qualidade Doido pra poder comer, 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 comer o meu avô, você tá de qualidade Doido pra poder comer, 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 comer o meu avô, você tá de qualidade Expletiu W Beat que produziu Mais uma Brasil É sucesso É mano DJ Música Música